Antes de ouvir este capítulo deixe seu like e inscreva-se neste canal para receber novos vídeos. Livro. Armadilhas da Mente. Capítulo 6. Voltaire e a Superstição. Na manhã de segunda-feira, Marco Túlio partiu para o trabalho. Devido à agenda complicada e às frequentes viagens a outros países, ele passou a ir à fazenda Montebello a cada duas ou três semanas. Camille, por sua vez, desejava construir uma nova rotina num ambiente completamente novo, com pessoas desconhecidas e uma cultura muito diferente da sua. Marco Túlio torcia para que ela se adaptasse, se soltasse, mas no fundo sabia que havia a possibilidade de ela piorar. Logo nos primeiros dias na fazenda, Camille voltou a ser vítima das imagens mentais estranhas. Não havia pressões sociais, convites diários para festas, visitas, ninguém se importava com a roupa que ela estivesse usando. Mas ela não se soltava. Era uma estrela sem plateia. Não se libertava do seu comportamento autista. De vez em quando tinha vontade de sair do seu curral emocional. Sonhava em sair sozinha para conhecer as crianças, as mulheres, os funcionários que sangravam seringueira, lidavam com o gado, feriam a terra para abrigar os grãos. Mas mesmo na fazenda, sua fobia social a limitava. O medo de ter um ataque de pânico, de sofrer um infarto ou desmaiar a controlava. Poucos conheciam a estranha patroa. Achava que o jeito simples de viver da fazenda poderia fazê-la respirar um ar de liberdade, abrandar suas imagens mentais aterradoras. Mas não era um processo mágico. Fez várias tentativas fracassadas de voltar a escrever, mas a autocrítica implacável aos seus textos e a autopunição a paralisavam. Ficou tão frustrada que adiou o novo romance que desejava escrever. As empregadas não conheciam direito a patroa, mas sabiam que seu temperamento era tão imprevisível quanto o clima, estava sempre sujeito a chuvas e trovoadas. Clotilde, você não alinhou direito o lençol. Deixou o meu livro fora do lugar. Mexeu nos objetos sobre a mesa. Reclamava a obsessiva e perfeccionista patroa. A empregada, solicita, de 45 anos, alta, pele clara, com leve sobrepeso e andar tranquilo saia desesperada para arrumar o quarto de acordo com os caprichos de Camille. Nada fora do lugar, embora em sua mente houvesse muitas coisas desorganizadas. Mariasita, você colocou sal demais na comida. Quer me matar? Dizia na hora do almoço. Não está usando máscara enquanto cozinha. Está atirando milhões de bactérias na comida. Quer me contaminar? Expressava em outro momento. Mariasita, uma mulher de 38 anos, também alta, magra, rápida nas tarefas, pele um pouco mais escura, entrava em crise ao ouvir a voz da patroa. Camille começou a apreciar os pratos preparados pela cozinheira, mas era impossível satisfazer alguém cuja especialidade era encontrar defeitos em tudo e em todos. Vocês sempre me decepcionam, sempre. Comentava quase todos os dias, para a tristeza das duas esforçadas funcionárias. Ambas eram sensíveis e detestavam que lhes chamassem a atenção. Tinham pouca proteção emocional contra as investidas da dona da fazenda. Camille furtava-lhes o prazer de servir, sua maior riqueza. Algumas vezes iam as lágrimas na frente dela. Reconhecendo seus excessos, Camille lhes pedia desculpas, uma atitude incomum diante de psiquiatras, psicólogos, políticos, empresários, amigos. Era o ar da fazenda começando a agir. Não é fácil viver comigo. Desculpem-me. Elas enxugavam as lágrimas e saíam de cena, movendo a cabeça em silêncio, como se tentassem compreendê-la, algo quase impossível diante de alguém tão instável. De vez em quando, Camille a surpreendia positivamente. Tirava do armário roupas caríssimas, dos melhores costureiros internacionais, e presenteava as duas. Doutora, não podemos aceitá-las, dizia Clotilde extasiada, com água na boca. Por que não? Estou dando para vocês. É um presente. Nunca viste algo assim, comentava eufórica Mariasita, mais vaidosa. Amava ganhar presentes, sobretudo roupas. Só vi essas roupas na TV. Pois agora as verá ao vivo e há cores em seu corpo. Fazia com que as vestissem e dissem dinarussos elogios. A antiga dona da fazenda mantinha uma relação distante com elas, tratava-as como meras empregadas. Nunca lhes dava presentes, nem admitia intimidades. Camille era diferente, tratava-as como colaboradoras. Após três semanas de refúgio no casarão, Camille sentiu uma brisa de liberdade. Prisioneira da sua fobia social, pela primeira vez em mais de dois anos atreveu-se a sair da residência onde se enclausurava. Ultrapassar os limites da varanda era um acontecimento incomum. Animada, convidou Clotilde para fazer uma caminhada. Andaram 250 metros para o lado sul. É, então, no meio de um bosque mais denso, avistaram uma velha construção. Camille amava a história. Quando viu a casa ficou curiosíssima. Queria conhecê-la de perto, embora tivesse pavor de lugares fechados. Mas Clotilde hesitou em levá-la. Vamos até lá? Aquele lugar não é bom, doutora. Por que não? Perguntou ela. É assombrado. Deixa de tolices. De repente, apareceu Zé Firmino, o gerente, como se tivesse surgido das sambras, assustando Camille. Não é tolice, não? Lá dormiam os escravos. Até hoje se ouvem os gritos e gêmeos deles de madrugada. Zé Firmino trabalhava na fazenda havia 15 anos e parecia que sabia do que estava falando. Camille, que já estava saturada de medos mas não era supersticiosa, engoliu em seco. Você já ouviu gritos? Gritos e gêmeos. Como pode um gerente que dirige a fazenda, lida com números, que é, portanto, uma pessoa que usa a lógica, ser influenciado por essas bobagens ilógicas? Indagou ela, de forma ofensiva. Zé Firmino coçou a cabeça, sentindo que desagradará a patroa. Mas, com seu jeito caipira, tentou convencê-la. Esses meus ouvidos aqui já ouviram três vezes. Camille, por sua vez, tentou usar a lousua para estimular o raciocínio dos seus funcionários. Vocês conhecem Voltaire? Conheço o Voltaire, falou Zé Firmino. E eu, o Volney e o Valdir, afirmou Clotilde. Esforçando-o-se para controlar sua impaciência, Camille disse. Voltaire era um brilhante pensador francês que morreu em 1778. Escreveu, entre outras obras, a enciclopédia, um notável trabalho intelectual. Interrompeu-se para não divagar muito diante de pessoas que não estudaram lousua, e armou, ele defendeu a razão diante da superstição, amo a Deus, amo meus amigos, não odeio meus inimigos, mas detesto a superstição. O que essa tal de superstição fez de ruim para ser detestada? Indagou Clotilde, ingênua, mas sincera. Superstição não é uma pessoa, mas uma crença falsa. Voltaire quis dizer que nossa mente tem que ser racional, não acreditar em tolices, fantasias, crendices. Mas a senhora tem medo de ser contaminada. Isso não é fantasia. Falou novamente Clotilde, respondo à patroa. Camille pensou. Num certo sentido, é, mas no ar e sobre os objetos há bilhões de bactérias. Por mais estranho que seja, é uma reação lógica disse, tentando se esquivar. Os escravos, entretanto, já morreram. Foram para a sepultura. Não emitem palavras, gritos, gímidos afirmou, tentando ser racional. Então, como é que eu ouvi os gritos? Indagou o gerente. A mente é uma das maiores pregadoras de peças, Zé Firmino falou como uma especialista. Subitamente, por trás de Camille, uma voz surgiu, parecendo vir do além e assustando-a. E prega mesmo. Era Zenão do riso. Camille voltou-se um tanto pálida, e ele completou, eu gosto desse iluminista. O que você disse? Que iluminista! Perguntou Camille. Esse tal de Voltaire que a senhora citou. E como você sabe disso? Li por aí disse, humildemente. As revistas estão melhorando de padrão, comentou ela, preconceituosa. Camille nunca lia revistas de interesse geral, só livros. Zenão do riso aproveitou para provocá-la. A senhora não acredita nos mortos, mas parece muito assustada. Zé Firmino o repreendeu. Sabia que o rio poderia transbordar. Zenão, é hora de ir. Mas Camille amava um embate. Assustada, eu. Por acaso você é um psiquiatra para me avaliar? Não, mas já fui doido. Todo maluco sabe avaliar os, Zenão ia dizer outros malucos. Amava falar sério por meio de brincadeiras. Mas, sob o olhar censurador de Zé Firmino e as tosses de Clotilde, o mais ousado personagem daquelas bandas friou a língua e inverteu as palavras. Todo maluco sabe avaliar os normais. Ela contraiu a face e resmungou, meio desconfiada, o... Camille, que só saía da rinha quando o embate terminava, dessa vez recuou. Pegou no braço da empregada e, pela primeira vez, saiu de cena. Clotilde, vamos enfrentar essa superstição agora. E caminhou em direção à antiga senzala. Enquanto saía, pensou, acovardei-me. A senzala cava próximo do casarão dos senhores de engenho, pois eles gostavam de estar perto do seu tesouro. As duas passaram por cinco gueiras centenárias que precisavam de cinco homens para abraçá-las. Das gueiras disseram raízes aéreas, que saíam dos tracos e se chavam no chão, formando uma bela silhueta aos olhos de Camille e uma visão fantasmagórica aos olhos de Clotilde, que não gostava de passar entre elas, porque dava azar. Clotilde, isso é pura superstição. A sorte acorda bem de manhã e o azar dorme durante o dia, disse Camille, lembrando-se do seu pai. Há muito não resgatava ensinamentos dele, mas a fazenda abre áreas da sua memória que estavam na periferia. Clotilde enfrentou o medo e passou debaixo das raízes aéreas. Camille foi cativada pela resiliência dessas enormes árvores, cujas folhas enchiam a palma da mão e tinham uma coloração verde escuro e textura acetinada. Chegando à senzala, o coração de Clotilde bateu mais forte. O de Camille, também. Sua claustrofobia começou a dominá-la. Tentou se controlar, mas não conseguia. Ambientes fechados provocavam nela um estado de pânico. Por instantes pensou que estava brincando com fogo. Abra as portas, Clotilde. Eu, não? Vamos, seja lógica, disse Camille, sendo ilógica. Vou, não? Estou ouvindo barulhos estranhos. Parece que estou sendo sufocada. Isso é tolice. A senhora não é a forte. Por que não vai? Camille engoliu saliva. Mas não podia mostrar fragilidade diante da funcionária. Tomou fôlego e foi abrir a porta. Tinha que ter fé no pensamento de Voltaire. Então, vamos juntas. Não consigo. Acho que vou desmaiar. Se algum espírito te pegar, eu grito, disse Clotilde. Camille começou a transpirar, a ficar ofegante, mas seu orgulho falava mais alto. Fui pega na própria armadilha. Ao entrar na senzala, começou a ser acometida de uma crise de pânico e, para piorar, a porta se fechou atrás dela. Parecia que seu coração ia sair pela boca. Sentiu que ia morrer. Não tem luz. Não tem luz, Clotilde. Bradava desesperada. No fundo, os fantasmas que assombravam Camille eram maiores do que os que espantavam Clotilde, que sempre dormia com a luz do abajur acessa. Entrar numa senzala no escuro deu-lhe arrepios. Além de ter a sensação de morte e sufocamento, tropeçou e caiu. Soltou gritos de pavor. Ouvindo o barulho da queda e os dímidos da patroa, Clotilde começou a gritar. Como ninguém apareceu, encheu-se de coragem e entrou naquele ambiente lúgubre, úmido, saturado de fungos, pratos, baratas. Tropeçou no caminho, depois, na patroa. Uma rolou sobre a outra. Pensando que o corpo de Camille fosse o de algum escravo morto há muito, Clotilde bradou altíssimo. Ah! Socorro! Sou eu, Clotilde. Camille não sabia mais onde estava a porta de saída. Levantou-se e foi tateando as paredes, quase sem ar. Não encontrou nenhuma janela. Sentiu-se a mais enclausurada das escravas. Minutos depois, descobriu a porta central, que se fechava sozinha. Bateu nela como se quisesse arrombá-la, até que uma fresta surgiu com os impactos e ela se abriu. Camille tosse-a sem parar. Clotilde também estava com falta de ar. Meu Deus, pensei que fosse morrer, exclamou Camille, ofegante e aliviada ao ver a luz do sol. Eu também, eu também. Está vendo o perigo que é brincar com os mortos. Camille quase sucumbiu à superstição. Que horrível é o lugar onde esses escravos dormiam. É pior do que uma prisão. Couta que era, detinha diversas informações sobre a escravidão, mas a história mais uma vez revelou um débito cruel com a experiência concreta. Os escravos não podiam fugir, por isso não havia nenhuma janela. Muitos se infectavam com bactérias, vírus e fungos, e ali morriam. Doentes e sadios dividiam o mesmo espaço. Por instantes, ela entrou nos porões de sua mente e teve lampejos de alguns conflitos que a amordaçavam na adolescência. Nunca mais se arriscou a sair das cercanias do casarão colonial. Era uma escrava de luxo, mas não menos sofrida. Abertura Abertura